Eu me pergunto por que o tratamento especial dispensado, então, ao Gonçalves Dias e a outros militares. Se há alguma, antes de mais nada, boa noite, Paula, nossa condutora. Não, é que eu estava ansioso por falar. Boa noite, meu querido Silvio, Cris, Ana, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. É que eu estava ansioso para responder a essa nota. O professor aqui não anota nenhuma a conversa fiada, porque até onde eu pude entender, eles estão investigando para saber se há alguma culpa. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes segue prendendo. Prende, fecha, bloqueia redes sociais, bloqueia contas. Eles estão tendo um atendimento especial, sem que ninguém soubesse. E foi só por acaso que o governo resolveu impedir a instauração da CPMI. Bom, tenho más notícias, baseado em fatos. E não me venho com a conversa de narrativa. A narrativa desse aqui, a narrativa do PT e tal, porque até agora a imprensa está tendo um comportamento um pouco, um pouco, muito vexatório para quem leva a sério o jornalismo. Até agora, o que saiu, e por isso é importante que vocês nos acompanhem, o que saiu é, por exemplo, o seguinte. Um órgão de veículo de comunicação informa que o general, chefe do GSI, orienta, mostrando a imagem, orienta os bolsonaristas, atacantes bolsonaristas. Eu não sabia que havia um entendimento desse tipo. A oficialidade apoia o Lula. O general lulista orienta os bolsonaristas atacantes. Quer dizer, dá-se a boa convivência por aí, né? General e depredador. Fora é o presidente Lula esculhambando o meio mundo, xingando, ofendendo. E os petistas acreditando em todas as coisas que eles dizem. Pois bem, em 1933, na Alemanha, ocorreu o incêndio do Reichstag, que era a sede do parlamento alemão. Imediatamente, os nazistas, liderados pelo Adolf Hitler, que tinha chegado ao poder semanas antes, imediatamente culparam o Partido Comunista, prenderam o meio mundo, acabaram com os comunistas, e o Hitler consolidou a ditadura que só cairia em 1945. Agora, pode ter acontecido o nosso Reichstag, feito por amadores. Por amadores. O Tancredo Neves tem uma frase que pode também servir para definir o que aconteceu. A esperteza, quando é muita, fica grande e come o dono. Está evidente que, pelo menos no ataque... Está aprovado já, quanto ao Palácio do Planalto, que, por ação e omissão, os lulistas do poder colaboraram, para dizer o mínimo, para que se consumasse um ataque de que podem, sim, certamente, eu diria, ter participado um grupo de radicais, bolsonaristas, que merecem ser punidos. Mas está evidente a participação do governo, representado pelo homem que deve ser, em tese, o mais bem informado do país. Isso é só a ponta do iceberg, que será agora inteiramente desnudado pela CPMI, que se tornou inevitável. Agora não tem mais conversa. E agora se sabe por que o Lula levou para a China o Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado estava participando da trama concebida para impedir que a verdade viesse à luz. com a colaboração, volto a isso, na imprensa. Outro diz que alguns jornais continuam em silêncio, não sabem o que dizer. Pois bem, eu tenho uma manchete para eles que resolve esse caso. É, perdão, leitores, erramos em toda a primeira parte. Quem quiser saber a verdade, assine a revista Oeste. Aí eles trariam mais pessoas ainda para cá para ouvir o que estamos dizendo. O óbvio, o óbvio que aconteceu hoje desmoraliza os inquéritos abertos pelo STF representados pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é possível manter preso o Anderson Torres sem que esteja preso o general Gonçalves Dias. Por que não é preso imediatamente? Ou então que sejam todos libertados para valer, sem tornozeleira eletrônica. Todos os outros estão sendo julgados. E essas provas não interferem na decisão do Supremo? O Supremo examinou essas provas para condenar, para começar a condenação dos primeiros cem, cento e tantos, e os outros já com o destino marcado, demarcado pelo Supremo? Essas provas são provas contundentes, robustas, como eles gostam de dizer, os magistrados, e irrefutáveis. E faltam ainda os fragmentos de vídeos, como eles dizem, mostrando o que houve no Congresso e no STF, na depredação das sedes dos dois outros poderes. Alguém que aparece nesse filme e está preso? Está certamente solto alguém que não aparece, muita gente que não aparece. E esses? Os que derrubaram as coisas, não estão presos? Está difícil identificar? Chama a gente. É capaz da gente saber. Também é esse. Aqui apareceu numa foto tal. Esse trabalho de detetive amador lembra o inspetor Clouseau, essa bobagem que acaba de dizer, esse GSI. Investigo que interessa. como disse o Silvio, o general era íntimo do Lula. Íntimo. Conhece muito bem. Mas o Lula não sabia. Por coincidência, estava em Araraquara. O general ligou para ele, nessa hora, uma hora e vinte minutos, não é, Silvio? Ele sai, volta a cena, uma hora e vinte minutos. Ele ligou para o Lula, avisando o que acontecia? Por que não ligou para ajudar o Lula a pedir que alguém redigisse aquele decreto que resultou na intervenção do governo do Distrito Federal? O governador eleito pelo povo, o Ibanez, perdeu 60 dias de governo por ordem, decisão sumária do Supremo. Então é hora de a gente começar para refletir e agir. O Supremo precisa parar com prisões arbitrárias, pelo menos enquanto ignora esse tipo de culpado que continua solto. Só teve de renunciar ao emprego por enquanto. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Hora pra Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vá fazer um tratamento. O Hora pra Nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só pra quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Oropronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Oropronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. O Oropronobis da Vitae Gold.